Tomo sua pirocada Tomo sua pirocada Esse é o DJ Fuso, a cara do seu alfador O DJ SB, o cara é o Vibes Só pega, pega, só pega, só pega, só pega, só pega, só pega, só pega, pega, só pega, pega Tu vai, tu vai tomar sim, tu vai tomar sim Toma sua pirokada Quase uma vidra se joga Quase uma vidra se joga Ô, 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 piranha Ô, 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 piranha Quase uma vidra se joga O DJSD o cara é sinistro Esse é o DJSL, caralho, cooler O cara é sinistro Ika, Alushu, Allah, Fahar, Ababa Ika, Alushu, Allah, Fahar, Ababa